Aqui em Aparecida de Goiânia, um servidor do SAMU foi pego em flagrante numa boca de fumo, uniformizado e com o carro do SAMU. Lá no entorno de Brasília, dois agentes penitenciários foram para um bar, beberam demais, deram tiros e o pior, no horário de trabalho. Essa é uma daquelas histórias difíceis de acreditar. Parece até uma novela, né? Mas assim, porque às vezes essas pessoas acham que pode abusar do poder. E realmente não é assim, né? O caso aconteceu em Lusiânia, município a 197 quilômetros de Goiânia. Dois agentes penitenciários foram presos em flagrante, alcoolizados em pleno horário de serviço. Segundo informações da PM, Adenilton Salles Bispo, de 35 anos, e Anderson Sampaio Calaça, de 30, estavam em um bar, uniformizados, dando tiros para o alto e ameaçando a vida de clientes. Quando os policiais chegaram ao local, um dos agentes penitenciários estava deitado nos fundos da viatura em coma alcoólico. Tem que ser preso mesmo. Se está fazendo algo errado, tem que ser preso. E esse não foi o único crime envolvendo servidores públicos registrados no final de semana. Em Aparecida de Goiânia, um condutor socorrista do SAMU foi preso depois de ser flagrado em uma boca de fumo usando um veículo oficial. Josemir Rodrigues da Costa, de 51 anos, foi detido por policiais militares. Com ele, foi apreendida uma porção de maconha e, segundo as autoridades, em depoimento, ele confirmou ser dependente químico. Tem que ser preso mesmo, hein? É lógico que tem que ser preso. Eu acho que tem que exonerar todo mundo, né? Por gente nova, né? É um absurdo. Quanta irresponsabilidade em a Secretaria de Saúde de Aparecida de Goiânia informa que o servidor Josemir Rodrigues da Costa, motorista do SAMU, possui contrato comissionado e será imediatamente exonerado após ser flagrado uniformizado e em carro oficial comprando drogas, conforme apurado pela polícia. A Secretaria esclarece ainda que não tolera má conduta dos servidores, principalmente no que diz respeito ao mau uso do bem público e em horário de trabalho. Pois é, essa outra questão lá também de Luziana tem que ser muito bem apurada, porque são pessoas que andam armadas, estavam embriagadas no horário de trabalho, dando tiros para cima e tentando agredir pessoas. Lamentavelmente é uma situação que a gente requer e pede que tudo seja investigado, apurado e que as pessoas sejam realmente unidas. Dessa forma não tem jeito.